Estamos no período crítico. Os meses de agosto e setembro são os mais atingidos pelos incêndios. Além da seca severa, o ano de 2021 também está sofrendo com as viadas. Cheque seus equipamentos de combate a incêndios e certifique-se de que sua propriedade esteja preparada. Em qualquer caso de incêndio, comunique rapidamente os bombeiros e seus vizinhos. É proibido o uso de qualquer tipo de fogo durante este período. Proteger as florestas começa por você. Fogo Zero Uma campanha da ReflorMS 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 A CIDADE NO BRASIL